Câmara aprova sete projetos na 37ª Sessão Ordinária. Acompanhe a programação Natal da Nossa Gente. Números da pandemia em Jacareí. Está no ar o NJ5, as principais notícias de Jacareí em apenas cinco minutos. Olá, começa mais um NJ5 e você confere o QR Code do YouTube da TV Câmara com todas as reportagens e programas produzidos pela nossa equipe, além das sessões ordinárias, solenes e audiências públicas. E vamos aos números relativos ao coronavírus aqui em Jacareí. Entre os dias 2 e 9 de dezembro, foram confirmados três casos de infecção e dois óbitos em decorrência da Covid-19. O número de infectados caiu 25% em relação à semana passada. O número de óbitos permanece o mesmo. Ou seja, duas pessoas vieram a óbito semana passada e duas pessoas vieram a óbito nesta semana. A taxa de ocupação dos leitos para pacientes com Covid-19 em Jacareí, somando hospitais públicos e privados, é de 12% nas UTIs e 15% em enfermarias. As internações em UTIs caíram 25% em relação à semana passada. As segundas doses de todas as vacinas e a primeira dose para quem tem acima de 12 anos estão sendo aplicadas nas unidades de saúde. O atendimento acontece das 9 às 17 horas em todas as unidades municipais de saúde da família e unidades básicas de saúde e das 9 às 19 horas na UBS Central. A dose reforço está sendo aplicada para quem tomou a segunda dose de qualquer vacina até o dia 10 de agosto. Se você vai tomar a segunda dose da vacina Coronavac ou AstraZeneca, lembre-se de que ela está sendo aplicada exclusivamente na UBS Central. Vai vacinar? Se puder, colabore com um quilo de alimento não perecível. A campanha Vacina contra a Fome continua em Jacareí e há muitas famílias precisando desse alimento. E a 37ª sessão ordinária aconteceu quinta-feira, dia 9, e aprovou sete projetos, entre eles a regulamentação de adegas em Jacareí. O projeto inicial falava em colocação de câmeras, monitorando de repente toda a frente das adegas. Essa, através de emendas, nós já retiramos isso aí, tá? Fora isso, a questão da distância, que era 100 metros, né? Ela também foi retirada também, tá? Só não pode ter consumação ali na frente e tudo mais, nos arredores e tudo mais, né? E o restante não muda muito, tá? A questão é, em relação, que houve assim, desde o início, se houver, de repente, algum tipo de problemas de notificação e tudo mais, na reincidência a multa dobra, tá? E também numa segunda reincidência ela quadriplica o valor e, posteriormente, vem a interdição e depois a cassação do alvará no caso. O plenário da Câmara também aprovou a primeira discussão da Lei Orçamentária Anual, que estima a receita de R$ 1,390 bilhões. As maiores destinações vão para as áreas da saúde, com R$ 266 milhões, educação, com R$ 245 milhões e governo e planejamento, com R$ 122 milhões. Em primeira discussão, também foi aprovado o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025. O projeto prevê acréscimo de fontes de financiamento da ordem de 31% nesse período. A multa para quem perturbar o sossego subiu de R$ 722 para R$ 1.822, conforme o projeto do prefeito, que também foi aprovado. Outra aprovação reajustou em 5% o vencimento de todos os servidores públicos do município. Mudando de assunto, o Natal da Nossa Gente está chegando. Hoje começa a programação especial de Natal da Prefeitura, com o tema Natal da Nossa Gente. O objetivo é levar esperança e otimismo aos moradores de todas as regiões do município. A programação começa com a Caravana Iluminada, que fará o trajeto por cerca de 70 bairros entre os dias 7 e 23. E vai contar também com muita iluminação e enfeites espelhados pela cidade. Além da Feira dos Filhos Especial de Natal, que será realizada no Pátio dos Filhos a partir do dia 16. A programação completa você acompanha nos canais oficiais da Prefeitura. E dia 13, segunda-feira, acontece a audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, que vai discutir os recursos do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. A discussão é se esse recurso federal pode ser rateado entre os profissionais de educação. A audiência será aqui, na Câmara Municipal, às 18 horas. O NJ5 de hoje fica por aqui. Tenha um ótimo dia e até o nosso próximo jornal.